Tu sabe que teve um monte de polêmica sobre essa coleção, teve discussão sobre quais histórias iam entrar, teve papo sobre por onde a coleção ia começar, então o plano desse vídeo é comentar um pouco as histórias, sim, por que não? Galera, assim, eu tô muito feliz, porque foi uma baita experiência ler esse quadrinho. Tudo bem, vamos lá, eu não tava lendo X-Men nos anos 80, pra ter um sentimento de nostalgia, então nostalgia não é bem a palavra. Eu gostava muito daquela animação dos X-Men lá nos anos 90, e quando eu fiquei mais velho, eu comecei a assistir, por exemplo, X-Men Evolution, e ler esse quadrinho, é meio que, vamos assim, juntar as peças do quebra-cabeça e entender onde tudo surgiu. Porque essa primeira edição, ela tem muita coisa que acabou sendo clássico nos X-Men, por exemplo, os Morlocks, eles surgem aqui nesse primeiro volume, um pouco mais pra frente, a gente vai ter a vampira entrando nos X-Men, então, cara, é muito legal, assim, sabe, tu poder... Tá, como é que isso aconteceu nos quadrinhos, sabe, como é que foi feito lá na mídia original? Tá, a grande dúvida de todo mundo é se dá pra entender, né, se tu vai conseguir entrar na história, porque, como eu já falei no outro vídeo, a Panini, ela começou a coleção não depois lá do Dias do Futuro Esquecido, né, ela meio que pulou alguns números, porque já tinha publicado de outro jeito, e aí começou nessa numeração, que na verdade, acaba sendo, fazendo sentido, porque é um outro momento dos mutantes, né, tinha recém acontecido ali a Saga da Ninhada, então, é uma fase mais calma, sem eventos mais cósmicos, né, bombásticos, e eu não fiquei boiando na leitura, porque, cara, esses quadrinhos dessa época, eles eram muito auto-explicativos, sabe, o tempo todo eles estão retomando, né, então, tem algumas coisas que acabou ficando um buraco, né, por exemplo, né, tu tem uma edição dos X-Men, onde eles citam o fato da magia ter ficado presa lá no limbo, mas isso, tudo bem, eles se retomam, claro que tem algumas coisas que tu, que na verdade, tu sempre vai pegar meio que o bonde andando, né, porque esse run do Claremont, né, que essa é a fase do Claremont, ela pega muita coisa, então, por exemplo, tu teria que ter lido a Saga da Fênix Negra, porque tu não vai entender quando surge a Madeleine Prior, e ela interage ali com o Ciclope, então não tem como saber, por exemplo, por que que o Caliban, aqui na história dos Morlocks, ele conhecia a Kit Pryde, tem uma edição anterior pra isso, então é tudo muito explicado o tempo todo, só que eu sei que muita gente pode não gostar, sabe, ah, beleza, eu preferia que a Panini tivesse publicado desde ali do fim da Saga da Fênix Negra, né, que é um jibi que muita gente tem na coleção, pra tudo ficar completinho e tudo, mas ao mesmo tempo eu acho que a Panini escolheu um ponto empolgante pra começar, então talvez a coleção tenha uma chance maior de sucesso começando desse período, sabe, e aí a gente vai ter mais publicações, talvez ali mais pra frente, e cara, tem muitos momentos icônicos que é muito legal de ler, né, por exemplo, eu, tá, não vou dar spoiler porque vai estragar, eu sei que já é um jibi antigo, mas a tempestade passa por uma mudança nessa HQ, que é muito, tipo, cara, olha isso, finalmente eu vi acontecer nesse primeiro volume, os desenhos são do Paul Smith, né, a Panini ela só errou, tem um erro deles aqui que eles não acreditaram o Walter Simonson, né, ele desenha uma das edições, e a partir do próximo volume, né, a partir do comecinho ali do próximo, a gente já tem o John Romita Jr., né, aí ele assume, e fica um tempão aqui na revista dos X-Men, e eu imagino que a Panini também vai publicar a minissérie da magia, que também vai explicar mais ainda essa questão do limbo, né, como ela foi parar lá, né, a gente vai descobrir o que se passaram nesses anos que ela ficou presa, como é legal. O Claremont, ele é muito bom em contar esse novelão, porque ele faz com que todas as lutas no quadrinho tenham algum sentido, ele é muito bom em trabalhar o lado emocional dos personagens durante as lutas, né, tu tem aqui no começo, por exemplo, toda uma treta envolvendo a Kit e o Professor Xavier, aí o Wolverine vai acabar interferindo, então, cada um tem um ponto de vista, e isso fica muito evidente, então, é legal que vai um pouco além, assim, do básico, é um novelão muito legal de acompanhar, e ao mesmo tempo, eu acho que todo fã vai acabar curtindo, assim, principalmente quem tá atrás de nostalgia, né, cara, não vai esperando uma história, aqui não é algo super rebuscado, tramas incríveis, né, por exemplo, a trama aqui onde envolve os Morlocks, aqui, até a Tempestade, tem uma participação muito legal, cara, é basicamente um casamento, então, não é algo super rebuscado, sabe, é algo simples, mas ao mesmo tempo, muito divertido, tirando aquele erro ali do Walter Simonson, a edição da Panini, ela tá bem cuidada, né, tu tem um texto ali no começo, então, explicando alguns detalhes sobre como a coleção funciona, tem um índice bonitinho, eu não, como eu falei lá no outro vídeo, eu não sou muito fã desse design das sagas da Panini, eu queria uma coisa um pouco mais elaboradinha, eu sei que a ideia é parecer clássico, né, é ser algo mais vintage, eu ainda preferi um design um pouco mais rebuscado, mas, ainda assim, é muito legal, nossa, cara, como eu me diverti, de verdade, esse vídeo é um testemunho de um fã de quadrinhos que tá felizão de poder finalmente ler essas histórias, né, é um sentimento, pô, eu lembro quando eu li a primeira vez A Queda de Mutantes e poder, sabe, entender essa época dos X-Men, né, porque, pelo que eu entendi, essa coleção, ela deve pegar dessa parte, né, dessa fase mais calma dos X-Men, até ali o momento da queda dos Mutantes, né, aí não sei se a Panini vai continuar ou não, mas ainda tem muito chão aí pela frente. Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês, vocês sabem por que que os GBs eles abrem, ó, por exemplo, com uma página inteira, muitas das edições, né, ou logo nas primeiras páginas já tem uma página dupla, alguma coisa impactante, porque essas HQs originalmente, elas eram vendidas em banca nos Estados Unidos, então, a ideia é que o leitor pegue o GB, e, além de ter toda uma recapitulação pra ele poder ser o primeiro quadrinho de qualquer pessoa, ao mesmo tempo, a ideia é chocar ele pra que o leitor já compre a edição e já fique com ela na coleção. Enfim, galera, eu espero que esse formato, ele dê muito certo pela Panini, porque, querendo ou não, hoje é a forma mais acessível da gente comprar quadrinhos, né, e são bons quadrinhos, são quadrinhos clássicos e tal, e faz com que a gente goste bastante, né, uma das bandeiras, vamos dizer assim, dos dois quadrinhos é por a gente ter esses formatos mais simples, então, tomara que venda bastante aí e que dê muito certo. Daqui um pouco a gente pode sonhar com uma saga do Flash, do Mark Waid, uma saga do Arqueiro Verde, do Mike Grell e outras coisas assim, envolvendo períodos históricos aí dos personagens, tá? Foi muito bom te ter por aqui, deixa o teu comentário se tu teve esse mesmo show de nostalgia, que nem eu tive, nostalgia que não existiu, mas tu entendeu o que eu quero dizer. Foi muito bom te ter por aqui, tá? Tchau, tchau.